Fala pessoal, Shack Tushnaya chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Dottie. O Dottie encontrou a gente lá na postagem que eu fiz no grupo do Mega Gen. E se você quer participar dessas batalhas, lembre-se de me seguir nas redes sociais que eu sempre peço batalhas por lá. O link tá na descrição do vídeo das redes sociais. E antes de mostrar o time do Dottie, vamos mostrar o nosso time aí, o time que a gente tá estreando essa semana. Do Pimp My Rex, Molly Jr., Moonha, Capitão Lance, Mega Bacon e Lando. Um time preparado aí pra jogar na tier RU. Se você perder as últimas duas batalhas, vamos lá assistir, porque foram muito legais, velho. Principalmente a última, o último foi muito da hora. E vamos ver o que o Dottie trouxe pra enfrentar o nosso time do Pimp My Rex. Seleção da semana também tá da hora, velho. Esse time tem algumas fraquezas muito comuns, mas a gente consegue se virar com ele, velho. E, de novo, velho, ele tá trazendo um time muito perigoso, velho. Deixa eu só tirar uma foto aqui rapidão. Se for um Mega Pidiot, tá muito errado, velho. Mas ele tá trazendo um time aí de... Eu acho, né? Eu não tenho certeza se o Mega Pidiot caiu de tier. Mas é o Mega Pidiot, Tyrantrum, Charizard, Among Us. Eu tenho um counter perfeito pra ele. Ahn... Kangaskhan e Smeargle. Mano... Não tem dúvida que eu vou começar com o Morty Jr. Pra dar um jeito no Focus 7 daquele Smeargle. Mas vamos ver o que essa batalha vai dar, velho. Boa sorte aí, Dot. Caramba, velho. Por favor, não seja o Mega Pidiot. Porque eu tenho certeza que o Mega Pidiot não é... Não é... É rio, velho. Não é possível que rebaixarem ele tanto assim. Porque o bicho é muito forte, mano. Hurricane com o No Guard é muito tenso. Mas boa sorte aí, mano. Boa sorte. Vamos ver aí com quem você vai começar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Mega Pidiot. Mega Pidiotismo. Ele começou com o Esmirgle. Como eu esperei, velho. Vamos ver o que o Mega Pidiot é. Ahn... O Mega Pidiot é... O Pidiot é PU? Ué, cadê o Mega? Borderline. Ele não pode ser... Ele não pode ser Mega, velho. Então, eu vou começar seguro. Eu vou começar com um Fake Out, velho. Pra não deixar esse Esmirgle... Spike Shield. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Começou bem aí, pra ele. Spike Shield aí, salvando ele do Fake Out. E vai dar um Moody. Aumentou a defesa e abaixou a Speed. O que é bom pra mim. Porque eu vou dar um Knock Off. Vamos ver o que eu consigo tirar desse Esmirgle aí. Provavelmente um Focus Sash. Uhum. E ele vai dar um Transform. Se transformou no meu Moody Jr. aí. Mas... Provavelmente você dá um... Eu vou ser mais rápido, velho. Eu vou dar um Low Kick nesse bicho. Ele foi mais rápido? Por que você foi mais rápido? Você abaixou a Speed? Tchau, o Esmirgle. Mano, pelo menos o Esmirgle caiu, velho. Eu perdi o Life Orb, mas eu dei... Eu tirei esse Esmirgle de campo. Ele não sentou pedra nenhuma. Pelo menos isso, mano. Pelo menos isso. Vamos ver o que você vai fazer agora com o resto desses Pokémons. Amungoos. Justo. Ele quer deixar alguém dormindo. Eu tenho um Counter, velho. Eu vou ir pro... Capitão Lance. É a minha entrada pra esse bicho. E se você der Spore, não vai funcionar, velho. Spore? Overcoat, rapaz. Overcoat. E isso significa que alguém vai tomar um No-Coff, mano. Vamos ver quem vai ser que vai tomar um No-Coff. Ah, Charizard. Charizard entrou pra tomar um No-Coff e você vai perder aí o que, será? Power Herb. Ele tem, então, provavelmente o... Como é que fala? Solar Beam. Então, o que me faz... O que é muito bom, porque, então, ele não vai ser a versão com o Belly Drum. Isso faz muito... Nossa, velho. Eu quero muito entrar com... Mas é que eu acho que ele resiste todos os meus golpes, velho. Cadê os bagulhos aqui? Fogo resiste a Bug e a Steel... É, ele vai resistir a todos os meus golpes. Infelizmente, velho. Ah, preciso do meu Pimp My Rex. Preciso, mano. O que o Charizard tem? O Charizard aprende Focus Flash, caceta. Mano, o Pimp... É, eu vou... Mano, eu vou ir pro Pimp My Rex, velho. Caso ele dê um golpe... Ele provavelmente vai dar um golpe de fogo pra tirar o... O Escavalier, velho. E o Pimp My Rex resiste, pelo menos. E se o Herup já não tirou nem metade, o Flamethrower também não. Ele vai dar o Roast, cara. Eu podia ter dado o Run. Não acredito no bagulho desse. Realmente, eu não acredito, velho. Ok, velho. Hum... Dou o Head Smash direto, mano. Não vejo o porquê, não. Até porque se ele der o Focus... Não, velho. Eu não acho que ele fica. Eu não acho que ele fica, velho. Vou dar o Dragon Dance. Vai dar o Will and Wisp? Então o Dragon Dance vai ser de graça, velho. Oh, delícia! Bora lá, bora lá, bora lá. Dragon Dance aí. É um Charizard defensivo, velho. Ô, louco. Bora lá, Tyrantro. Que você vai pegar umas kills agora, mano. Você vai pegar algumas kills agora, velho. Outrage ou Head Smash? Outrage eu me prendo no golpe, velho. Mas eu acho que é o bastante pra tirar o Charizard. E eu não quero arriscar o... Mano, eu vou dar Outrage. Outrage! Por favor, cai, Charizard. Caiu, velho. Maravilha, mano. Um Charizard caiu. Próximo aí vai ser quem? Bora! Pimp My Rex! Pimp My Rex, rapaz. Alguém vai tomar um bom dano, velho. Quem vai ser? Vai deixar o Among Us mesmo tomar um bom dano? Hum. O Among Us eu acho que é um dos poucos que sobrevive, velho. Apesar que se o Charizard era defensivo, o Among Us é provavelmente Special Defensivo, velho. Provavelmente. Que se não for, ele não teria outro wall, mano. Rapaz, quem será que é a... É, mano. Tem que ser o Among Us, a Special Wall dele. E eu tô preso no Outrage, mano. Rapaz, é capaz de eu tirar mais um agora. Eita, Tyrantro! Eita, Tyrantro! E ninguém do time dele é Foxx, velho. O único que... Seria capaz de ser Foxx era o Smeargle. Não, na verdade ele pode ser Foxx. Nada impede ele de ser. Mas eu não acho que nenhum dos... Dos que sobraram é Foxx. Eita, poxa, velho. É, rapaz. Deu certo não esse Willow Isp. O Lanberry veio pra... Pra dar jeito, mano. Ai, mano. Eu acho que dessas três batalhas, a Lanberry fez... Efeito nessa, né? Acho que sim. Ele vai entrar com o Kangaskhan. Será que o Kangaskhan sobrevive? Mas o Kangaskhan pode dar fake out também, isso é verdade. Ele vai dar fake out pra quebrar o... O Outrage aí. E eu fiquei confuso, ok. Eu tô confuso na frente do Kangaskhan, velho. Arrisco? Acho que não tem necessidade, porque... Mais ninguém no time dele... Pode me dar o Willow Isp. Então eu acho melhor ir trocar pro Muhar, velho. Porque eu posso me sentar na frente de quem? Do Pidiot. Eu vou ir pro Muhar, velho. O de vida eterna! Salvar aí o Tyrantrum. Perdi o Dragon Dance, mas... Tô de boa ainda, velho. Low Kick, não vai... Ah, Scrap! Agora você não acerta mais. Eu tinha esquecido do Scrap, velho. Ih! Quem vai querer tomar Burn? Que o Charizard morreu, velho. E eu não posso dar toque de Spice porque o Amungus tá vivo ainda. Vou dar o Willow Isp. Bora! Nossa, eu podia ter trocado, mas... É, não, mas eu tenho um Pokémon que toca muito o Amungus. E se der um Burn dele é uma maravilha. Willow, acertou, maravilha. Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui a cortina, rapidão. Pra ver se para de bugar ali. Pegou o Burn nesse Amungus. O que é muito bom pra mim. E eu já mostrei que a minha troca... Ah, rapaz. Eu tenho... Spore é um golpe de grama, então não vai afetar o Mega Venossauro também. E se eu trocar pro Venossauro... É, o Pidioti entra. Não, mas segura aí pro Capitão Ice. Bora, Munra, volta aí. E vamos ver o que esse Amungus vai fazer. Você não pode dar Spore, velho. Ele vai trocar. Muito boa pra ele, muito boa. Entrou com quem? Que tá aí? Entrou? Bird Jesus. Provavelmente o Bird Jesus tem Hitwave, velho. Provavelmente. Mano, é que eu não... Eu não sei se ele é o Mega Pidioti. Eu não acho que ele é o Mega Pidioti, velho. Eu realmente não acho que ele é o Mega Pidioti. Arrisca o Hitwave? Uh! Mano, eu vou dar o NoCoff, velho. Eu vou arriscar o Hitwave dele. É o Mega... Mano, não pode Mega nessa... Ah, velho. Tá de brincadeira comigo, mano. Tá de zoeiraça. Tá de zoeiraça, mano. Um crítico ainda pra ajudar mesmo, velho. Pô, velho. Brincadeira de criança. Kame é bom. Não, não é bom nada, velho. Porque a gente tomou um dano desnecessário. Porque esse bicho não ia... Ah, que triste. Salve o Capitão Lens? Não, não adianta salvar ele, velho. Eu vou dar um Iron Head. Não adianta salvar ele. Deixa ele dar o Hitwave. Ah, velho. Você tá de zoeira comigo que ele trouxe o Mega Pidioti pra R1? Mas tudo bem, velho. A gente consegue se virar ainda. A gente consegue se virar ainda, rapaz. O Mega Pidioti tem quanto de Speed, mano? Eu acho que a gente consegue se virar. Não tenho certeza. Eu vou dar um Fake Out. É o mais seguro pra mim. Ele vai tirar o Bird Jesus. Alguém vai tomar um Fake Out aí. Provavelmente... Quem Gascan? A gente já sabe que esse Quem Gascan não é... Tirou um bom dano. Ai, Pidioti. Não acredito que você trouxe o Mega Pidioti. Não. Acontece. Nossa, velho. Se eu soubesse... Tem 121 de Speed, ele seria mais rápido que o Morty Jr. Ele só não quis tomar o Fake Out mesmo. Rapaz. Deu uma travada ali. Eu fui impressão minha. Eu tava vendo coisa. Não, não sei. Ahn... Mega Kengascan. Quer saber? Eu vou ir pro Muhar, velho. Chega. Mas isso é brincadeira, velho. Na boa, mano. Tá atirando, bicho. Tá atirando. Bora pro Muhar. É minha troca, velho. Ele vai dar o Fake Out. Vai acertar o Muhar. Vai tirar quase nada. Vai ficar com o Mami. Vai ficar com o Mami. Ah... O Mungus já tá com... Com o Burn, velho. Eu não acho que ele ataca aqui. Quer saber? Eu vou fazer o... Uma Double... Mano, eu vou ir direto com o Mega Bacon, velho. Isso. Troca o Kengascan mesmo, velho. Vai pro Mungus. Isso. Maravilha, velho. Maravilha. Venha, Muhar. Que agora é minha vez, rapaz. Agora é minha vez. Alguém vai cair, mano. Alguém vai cair nessa porra. Quem quer tomar um Flare Blitz? Nossa, tem um Tire Entry ainda. Agora que eu vi. Mas quem quer tomar um Flare Blitz? Do mesmo jeito. Bora, Mega Bacon. Mega Bacon. Porra. Vem. Você vai... Ficar e vai tomar um Flare Blitz aí. Vamos ver o que ele tira. Suave, velho. Tchau, Mungus. Ele vai ter que entrar com o Pidgeot ou o... Tyrantron. Vamos ver o que ele entra. Bird Jesus. Bird Jesus foi a escolha, velho. Porque você sabe que eu não tenho troca, não é? Você pensa, mano. Você pensa. Eu preciso? Na verdade, eu preciso muito do Mega Bacon, velho. Porque ele tira o Tyrantron, ele tira o Kengaskan. Mas só tem três Pokémons, velho. Caso o Pidgeot sobreviva e me mate, velho. Não, velho. O Pidgeot é o problema. Eu tenho que matar esse bicho quanto antes. Eu vou dar o Sucker Punch, velho. Sucker Punch. Vamos ver o que ele tira, velho. Você vai tirar um pouquinho de dano. Ele vai dar o Hercane. Vai matar o Mega Bacon. De boa. De boa. De boa. De boa. Ainda tá tranquilo, velho. Ainda tá tranquilo. Véi, Pidgeot. Pidgeot, 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 velho. Hum. Eu vou ir pro Mori, velho. O Mori Jr. Fake Out é muita pressão pra ele. Ele não tem mais a entrada do... Do Among Us. Bora dar o Fake Out nesse bicho. Ah, velho. Esse Pidgeot foi o único problema, tipo, do jogo, velho. Provavelmente você vai pro... Kinga Scum. A gente já sabe que esse Kinga Scum não é... Ele é Citrus Berry. A gente já sabe que esse Kinga Scum não é, velho. E ele sabe que a minha troca é o... Você daria o Fake Out ou você trocaria direto, velho? Hum. Se eu for pro Lando agora, velho... O Lando faz o que nessa partida por mim? Tem o Pidgeot, o Kinga Scum e o Tirentro. Eu consigo tirar o Tirentro, velho. É que o Muhai é a minha melhor escolha. E agora eu posso dar Toxic Spike, velho. Caramba, velho. Aquele filho da mãe daquele Pidgeot, mano. É o problema inteiro do jogo, velho. Hum. Você tem o Low Kick, você tem... Mano, eu vou trocar pro Muhai. Eu não posso sacrificar o Mori agora. Ah, que tens, que tens, que tens. Double Edge. Vai tirar um bom dano, mas vai ficar com o Mami. Scrap, ficou com o Mami. Tomou um Recoil. Agora só falta o Tirentro, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Willow Isp, velho. Eu ia dar o Toxic Spike, mas... É a mesma coisa se eu der dois Willow Isp. Porque aí se o Tirentro entrar, ele vai tomar o primeiro. Se ele tiver com o Lambert, já cancela e eu dou outro, velho. Ele vai tirar, ok. Vai pro Pidgeot, por favor, mano. Ele foi pro Tirentro, ok, velho. Se eu acertar o Willow Isp, ajuda. Airballoon... Ah, se ele é Airballoon, então eu cancelei o Tirentro. Cancelei o Tirentro aqui e agora, mano? Muito bom, muito bom, muito bom. Era o que eu queria, velho. Era só cancelar esse Tirentro. Porque agora com ele Burning, mano, eu só posso dar... Eu só... Nossa, podia dar... Eu não precisava dar o Toxic Spike. Ele vai dar Crunch aí. Vai ser... Não, vai ser super, mas ele tá com o Burning, velho. Tipo, patético. Ele vai ficar com o Mami, vai tirar o Strong Jaw dele ainda. Agora que ele vai bater forte mesmo. E o Rex vai tirar um bom dano desse bicho. Nossa, velho. É louco. Rex tirou muito dano, velho. Não esperava que ele fosse tirar tanto assim. Mas agora só falta o Pidiote. E o Cengascan. Bird Jesus. Ridículo esse bicho. Meu Deus do céu, velho. Hum. Por que eu não acho que eu sobreviva um Hurricane? Esse é o único problema, velho. Será que eu sobreviva um Hurricane? Se eu conseguir dar um Burn nesse bicho, já ajuda que ele vai cair de pouco em pouco. Vou tentar, velho. Ele vai dar Roost. Então foi muito bom ter dado Burn nesse bicho, velho. Caramba, foi ótimo. Porque, mano, esse Pidiote é o... Hum. Velho, a única coisa, velho. A única. Parando o nosso time, velho. Que triste. Mas, na moral, velho. Eu acho que ele não manjava da Steer antes da batalha. Cengascan tá quase morto. Eu vou tentar dar o Pain Split, velho. Ele vai dar o Roost de novo. Quer dizer que ele vai chegar no Full HP e a gente vai conseguir dividir esse HP dele. Bora. Recuperei um pouco e ele perdeu um pouco aí. Ele vai perder um pouco pro Burn também. Ai, Bird Jesus. Ridículo, mano. Ridículo. Hum. Esse bicho aprende Focus Blast, velho. Porque ele só mostrou o Roost. Hurricane. Heat Wave. E eu não sei o último golpe dele ainda, mano. Capaz desse bicho aprender Focus Blast, mano. Se ele aprender Focus Blast e acertar o Tyrantra, eu perco. Não acredito num bagulho desse, velho. Na moral, mano. Mas se ele quiser atacar, pode atacar, mano. Taca aí. Isso, muito bom. Gime. Esse HP. Ai, rapaz. Gar Santos. Vai ser você, velho. Vai ser o problema. Vai ser o problema. Realmente não creio no bagulho desse Ah, velho Na moral, mano Na moralzinha Será que você dá outro rooster aqui ou se ataca direto? Não, vou jogar seguro Vou deixar ele abaixo da... Do... Ah, pegou com o Friulgen Que triste Se eu ficar confuso, vai ser tenso Não, não pegou, ok, maravilha Velho Ele vai ter que dar o rooster agora Ele vai ter que dar o rooster agora Eu vou trocar Agora pro Tyrantro, velho No rooster dele, mano E deu outro Hurricane Caramba, velho Oh, louco Só não pega Só não pega a confusão Eu vou ter que dar um Outrage, velho Vou dar um Outrage nesse bicho É melhor do que arriscar É melhor do que arriscar É melhor do que arriscar Peep Marex vai cair, velho Vai cair mesmo Vai por causa de um Bird Jesus, velho Ai, filho da mãe Eu só não posso deixar ele dar o Roost de novo E eu posso seguro, velho Dar o Low Kick, porque assim Se ele tentar... Não, o Low Kick não Posso dar o Return Porque se ele atacar Ele morre pro Burn Se ele trocar, o Kangaskhan morre Então eu posso dar o Return nesse bicho Ele vai tirar, velho Ai, mano É só não deixar ele... Ele dar o Return O... Dar o... O Roost Hum... Não creio no bagulho desse Não creio no bagulho desse, velho Ele vai tentar dar o Fake Out aqui agora Tá Só tem o Lando Puta que pariu Você vai tentar dar o Fake Out, né, velho Vou pulando, velho Tem que forçar, velho Ah, mano Mega Pidiote Mega Pidiote, velho Mega Pidiote Mega Pidiote Mega Pidiote, mano Não creio no bagulho desse Eu vou te forçar a me atacar, velho Eu não vou deixar você curar Ah, morreu pro Burn Chupa, caralho Seu filho da mãe Ah, Mega Pidiote Dando trabalho na tira que não é sua, velho Mas tudo bem, mano Acontece, acontece Às vezes a pessoa não sabe Traz errado Acontece, mano Mas vai ser o fim, velho Vai tirar o meu Lando não Vai tirar o meu Lando não, rapaz Mesmo que tira, eu tenho um Ebi Pong ainda, rapaz Eu tenho um Ebi Pong Vai, Lando Mostra pra ele Mostra o seu poder, velho Deixa ele dar o Double Edge Ele vai morrer no Recorio Ah, não deu pra mostrar o poder, mano Mas, boa, Lando Aguentou a porrada E a gente vencendo essa partida Pô, que dificuldade, velho Mas, Dote Valeu aí pela batalha Fica aí o aviso Mega Pidiote não É R.U, velho Eu tenho quase certeza Mas não é possível que rebaixaram tanto ele assim E, pessoal Se vocês gostaram dessa partida Lembre-se de deixar um like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão